A minha fruta favorita Eu como todas elas Temos tantas frutas Eu adoro frutas Adoro todas elas Temos tantas frutas Eu adoro frutas Temos pra começar Os mirtilos e os morangos Bananas que são boas pra diversão Deixa eu ver Laranja, são tantas pra escolher Temos tantas frutas Adoro todas elas Eu adoro frutas Que quais você gosta mais? Temos tantas frutas Experimente outras Eu adoro frutas Adoro todas elas Os kiwis, quem diria, fazem bem Adoro comer todos os dias E a cereja combina Com uma outra deliciosa fruta Tangerina Eu fico louco só de ver uma uva Com abacaxi danço tchan De sobremesa, olha só, mas que beleza Eu quero uma romã Temos tantas frutas Adoro todas elas Temos tantas frutas Eu como muitas frutas Temos tantas frutas Pra apresentar algumas Temos tantas frutas Que tal pêssegos? Pêssegos Muitas Que tal peras? Frutas Temos Temos as laranjas Muitas As ameixas E as maçãs Temos tantas frutas Quais são as frutas que você gosta mais? Temos tantas Qual você quer experimentar? Temos tantas Eu adoro muitas frutas Temos frutas Temos muitas frutas Bloquinhos musicais Temos